Eu sou Nayfaro, na verdade eu sou Nayana, mas eu deixei de ser Nayana há bastante tempo, eu sou consultora de imagem e estilo, sou casada e tenho dois filhos, uma menina e um menino. Em geral, eu cuido da minha saúde, na verdade, diariamente. A minha saúde não é aquela que eu vivo no médico toda hora, a minha saúde é todo dia. O que é o meu cuidado diário? É da alimentação. E não é algo recente, é algo com bastante tempo, eu ainda estava, acho que entrando na faculdade, já tinha essa pegada da alimentação. Mas faço um acompanhamento médico de pelo menos uma vez no semestre, quando estou assim, muito relapsa, uma vez ao ano, faço aqueles exames realmente com um check-up bem profundo, mas o dia a dia é o que eu digo, acho que a minha saúde é todo dia. E também pratico atividade física há muitos anos, porque preciso. Então, eu considero isso realmente um cuidado de saúde. Pensando mais especificamente sobre saúde feminina, a minha gineco, ela é também mastologista, que pra mim, eu acho que é um facilitador. E a gente faz um acompanhamento, eu ainda não tenho 40 anos, mas eu faço acompanhamento com ultrassonografia. Eu fiz também, recente, porque eu coloquei prótese mamária, então, é um cuidado ainda maior depois que coloca. E eu faço acompanhamento também semestral. Eu acho incrível como, com o passar dos anos, o Outubro, o Outubro Rosa virou algo com uma potência de ajuda da comunidade, do clã feminino muito maior. A minha filha já vai saber muito mais o que fazer desde sempre do que eu aprendi. E eu também acho que hoje o Outubro Rosa, ele conscientiza, inclusive, os homens. Mas eu tenho certeza que isso trouxe uma clareza na necessidade do cuidado com as mamas em relação ao câncer muito maior. Eu acho que é uma campanha maravilhosa, que a gente vem cada vez mais fortalecendo esse cuidado mútuo das mulheres. A minha maior fonte de informação em relação à saúde feminina, ou saúde em geral, hoje é a internet. Eu sigo médicos especialistas, que, graças a Deus, a internet facilitou, principalmente o Instagram, facilitou em que os médicos fazem, assim, bastante conteúdo super interessante, com caixa de perguntas. E eu também sigo a minha própria médica no Instagram, e sempre fazem posts muito interessantes, né? Eu não só busco, obviamente, no Instagram, mas eu acompanho algumas matérias científicas, principalmente quando tem algum assunto muito em foco. A minha principal mensagem nessa campanha do Outubro Rosa, primeiro a gente tem que estar bem. O que está bem é pensar na alimentação, pensar se eu estou fazendo os meus exames, e depois a gente pensar em todo o resto. A maioria das mulheres que já precisam olhar para isso, já são próximas dos 40 anos, jamais diria a minha idade para vocês, é que se olhem, se toquem, e conscientizem outras mulheres, as suas filhas. A máscara de oxigênio tem que estar primeiro na gente, para todo o resto funcionar. A gente conseguir fazer o depois.